Olá, o Sim Notícias está no ar e você vai conferir nesta edição. Chegada de novas indústrias em Linhares atrai investimentos do setor imobiliário e hoje tem a participação do nosso colunista consultor financeiro Abel Fiorotti. O nosso entrevistado de hoje é o representante da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a ADESG de Linhares. Agora no Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Nos últimos anos a região de Bebedouro tem recebido inúmeros investimentos. Empresas do setor metal mecânico têm gerado milhares de empregos e movimentado a economia local. O setor imobiliário também está de olho neste potencial. A soma ao urbanismo acaba de anunciar investimentos de mais de 5 milhões de reais com a construção de um loteamento residencial. São cerca de 8 mil moradores em Bebedouro de acordo com o último censo do IBGE. A economia local, que no passado era baseada quase que exclusivamente na agricultura, se fortalece com a chegada de novas indústrias. Sede do polo metal mecânico de Linhares, milhares de empregos são gerados na região. Morador há mais de 50 anos, seu José diz que aos poucos as coisas têm melhorado. Há alguns anos não tinha emprego quase nenhum. Não, não, tinha não. E a situação hoje? Hoje está até bom, porque tem empresa por aí, né? Está melhorando devagarzinho, né? É esperar que cresça cada vez mais, né? Eu espero que cresça cada vez mais, não é isso? Eu acho que é, porque nós temos que esperar a melhor, né? Pior é mesmo em livro, não é esperar a melhor, não é não? Sim, nós estamos esperando, né? É imprevisto aí, as empresas estão chegando, né? A gente está esperando para gerar emprego, né? Para as crianças, está sendo muito bom esse projeto. E não é só a indústria que tem investido em Bebedouro. O setor de habitação também está de olho na demanda local. Prova disso são os investimentos previstos pela Soma Urbanismo, que acaba de anunciar o loteamento de uma área residencial com quase 400 lotes. O representante da empresa diz por que a opção por Bebedouro. Bebedouro, ele está bem no eixo de crescimento de Linhares, e por isso a Soma preferiu se instalar nesse distrito. Todo o eixo de crescimento das indústrias e dos demais polos de Linhares estão para cá, de acordo com a pesquisa que a gente contratou. Então, a preferência nossa foi poder se instalar aqui em Bebedouro. A empresa pretende investir mais de 5 milhões de reais na região e gerar mais de 700 empregos diretos. As máquinas trabalham a todo vapor no terreno onde está sendo feito o loteamento. Antes do lançamento oficial, uma grande ação de marketing foi desenvolvida e movimentou a cidade. A frase Procura-se o Colibri da Carol estampou o Outdoors e despertou a curiosidade de muita gente. A iniciativa foi ideia desta publicitária. A inspiração foi realmente o nome do residencial, que é Colibri. Mas o nosso objetivo realmente era chamar a atenção da população, para que eles acompanhassem todo esse apelo, para que eles conhecessem realmente o residencial, e acompanhar e fazer com que as pessoas interagissem com a Soma, mesmo não sabendo primeiramente que era da Soma. Olha, atenção! Carnês do IPTU 2015 serão entregues neste mês em Linhares. Confira! A partir do dia 23 de março, serão distribuídos os carnês do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, aqui em Linhares. O cidadão que optar por fazer o pagamento em cota única, terá desconto de 20% no valor total. O imposto poderá também ser parcelado em até seis vezes. A primeira parcela do IPTU vence no dia 7 de maio. Agora é hora de falar sobre finanças com o nosso colunista financeiro, Abel Fiorotti. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e, ao mesmo tempo, preocupante, que é sobre o endividamento das pessoas e famílias. Pesquisa recente elaborada pela SPC Brasil e o portal Meu Bolso Feliz diagnosticou e identificou o perfil das pessoas endividadas no Brasil. Um dado alarmante é que, geralmente, as pessoas endividadas têm uma dívida oito vezes maior do que o quanto elas ganham. Então, infelizmente, muitas pessoas estão numa situação de dívida hoje no Brasil. Essa pesquisa identificou os principais vilões para o atraso e o nome sujo no mercado, que é atraso nas faturas de cartão de crédito. Como o gráfico mostra, cerca de 61% dos problemas das pessoas endividadas são dívidas de atraso de fatura de cartão de crédito. 51% são atraso nas parcelas de cartões de loja. 31% é atraso em parcela de pagamento de empréstimos. 37% atraso nas faturas dos boletos bancários. 20% cheque sem fundo emitido na praça. 18% cheque especial, não pagar ou atrasar a fatura do cheque especial, o rotativo. E 15% parcelas de financiamento que não foram pagas ou que estão atrasadas. Mas o que fazer? Estou endividado. Num ano de crise econômica, de arrocho fiscal, como nós estamos vivendo, muitas pessoas estão passando por essa situação. A pergunta que fica é, o que devo fazer num momento desse? O primeiro passo é diagnosticar, ou seja, tomar juízo de toda a situação. Levantar, fazer uma planilha, anotar, mesmo que seja no caderno. Todas as dívidas para que você tenha consciência. E o segundo passo é buscar uma renegociação. Em alguns casos, repactuar prazo, tentar renegociar de uma maneira que a dívida caiba dentro do orçamento. Todo mundo quer ter um bom nome, todo mundo quer ter um nome limpo na praça, quer ter sua vida financeira estabilizada e evitar uma série de problemas que a inadimplência, que o endividamento traça. Mas pra isso precisa de organização, planejamento e disciplina. Cabeça fria e, ao mesmo tempo, organização financeira. E, lógico, nunca esquecer do planejamento financeiro e familiar. Sempre lembrando que é importante poupar, pensando no futuro, e, ao mesmo tempo, se organizando de forma que todos consigam uma boa, um bom equilíbrio e a tão sonhada liberdade financeira. Fica a dica. Vamos em frente. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. E daqui a pouco, logo após os comerciais, você vai conferir Procon de Linhares dá orientações sobre atrasos de entrega de encomendas e também correspondências. É um instante só, a gente já volta. De volta com o Sim Notícias. Todo mundo está vulnerável aos atrasos em entregas de correspondências e também encomendas. Mas, para tentar evitar a dor de cabeça, o Procon divulgou essa semana orientações sobre como o consumidor deve lidar com esse tipo de situação. No caso das contas e faturas, é importante se antecipar. Recorrer antes do vencimento é sempre mais fácil para o cidadão e para o Procon e o deixa livre de multas e juros. O consumidor deve ficar atento às datas de vencimento de seus boletos e buscar alternativas de impressão e pagamento da conta, seja por telefone, internet ou caixa eletrônico. Os serviços de atendimento ao cliente ou saque por telefone geram números de protocolo que podem ser importantes no futuro, pois provam a tentativa de solução do problema por parte do consumidor. Anote-os com data e horário do contato. O Procon está à disposição do consumidor no centro da cidade ou através dos telefones 3372-2129 ou 3372-1852. Vamos conferir agora a cotação do café, números que foram atualizados no Centro do Comércio do Café de Vitória. O Arábica Tipo 6 está cotado em R$ 418,00. Arábica Tipo 7, R$ 292,00. Conilon Tipo 7 está cotado em R$ 281,00. Vamos falar agora de esportes com o nosso cronista esportivo Altemar Félix. Depois da derrota de virada 2x1 para o Real Noroeste ontem à noite, o Linhares continua na mesma situação. É o terceiro colocado na chave norte do campeonato Capsaba. Agora tem mais um jogo que interessa ao Linhares. O Vitória vai receber o Real Noroeste depois de ter vencido o São Mateus por 3x0. O Linhares tem 6 pontos na terceira colocação. O Vitória também tem 6. Se o Vitória vencer, o Vitória chega a 9 pontos. Mas de qualquer maneira, tudo vai ser decidido aqui em Linhares, no Campo do América, no próximo dia 21 de março, 3 da tarde, vai ser num sábado. E aí uma vitória simples para cada lado da classificação. E aí, torcedor, você vai comparecer para prestigiar o Linhares Futebol Clube? Na derrota de virada, a participação do torcedor da casa foi importante. Árbitro Fabiano Ramírez, na pressão, deu um gol em completo impedimento para o Real Noroeste do zagueiro Danilo. Deixa eu lembrar aqui, Gugu marcou o primeiro para o Linhares e o zagueiro Danilo fez os dois gols na virada do Real Noroeste. O segundo deles em impedimento. E atenção, olha, a partir da próxima terça-feira, o Tabelinha Esportiva tem novo horário. Ele vai começar meio-dia e meia e vai até as 13 horas. E já com uma presença importante, o novo secretário municipal de esportes vai estar no programa o vereador Stéfano Silotti. Eu aguardo você. Obrigada, Altemar. Olha, a Secretaria Municipal de Assistência Social terá novo endereço a partir de segunda-feira. A secretaria irá funcionar na Rua da Conceição, número 238, próximo à Praça 22 de agosto. A ideia do novo espaço é oferecer comodidade e eficiência aos serviços oferecidos ao cidadão. Estudante do curso de Artes Plásticas da UFES tem muito o que comemorar. No próximo semestre, Ercília vai receber o tão sonhado diploma. Mas o caminho para chegar à formatura é o que faz dessa história ser tão especial. As mãos que hoje criam verdadeiras obras de arte são as mesmas que tiram do lixo o sustento. Ainda pequena, Ercília aprendeu a buscar nos restos dos outros o que faltava em casa. A gente tinha um local, o CEASA de Minas, que eu sou mineira. Eles depositavam esses restos lá e as famílias iam para lá, inclusive a minha. Eu ia para lá para poder catar o que dava para poder catar. Aquele material de lá que era para comer. Hoje o mesmo material para poder sobreviver do mesmo jeito. Com o carrinho, Ercília e o marido percorrem as praias da serra, catando material reciclável. Mas ela nunca deixou para trás o grande sonho, voltar a estudar. Eu sempre imaginava que eu ia estudar e eu falava que eu ia vestir aquela roupa preta, que eu não sabia nem que era faculdade, muito menos universidade. Eu era uma criança de 5 anos e falava que eu ia botar aquele papel na minha frente, assim, para tirar uma foto. Ia carregar um canudo. Isso, agora eu sei que é beca, não sabia nada disso. Mas eu sonhava com aquilo e ficava imaginando como ia ser. Certo dia, Ercília e o marido saíram cedo para trabalhar. E no caminho, cruzaram com uma escola com a placa do Programa de Educação para Jovens e Adultos. A catadora, então, decidiu entrar e fazer a inscrição. Foi o primeiro passo para uma grande mudança. A gente estava catando e eu vi um cartaz na porta da escola falando, inscrição para ele. Eu não sabia nem do que se tratava. Aí eu perguntei à coordenadora, ela falou, não, é educação para jovens e adultos. Aí eu falei assim, a partir de que idade? Não, é pessoas que não estudam há muito tempo. Eu já tinha mais de 20 anos sem estudar. Aí eu falei que queria, né, me inscrever. Aí eu fui lá fora, perguntei para o meu esposo se ele ia estudar. Ele falou que não. Aí eu falei assim, mas eu tenho vontade de voltar a estudar. Eu queria estudar. Aí ele falou, então vai. E esse vai dele foi muito importante para mim. Daí em diante, sua vida mudou e muito, né? Mudou e muito. Aí eu voltei lá dentro, fiz a minha inscrição e tive que esperar 30 dias, porque já estava lotado. Aí depois de 30 dias me ligaram falando que eu podia ir lá fazer a minha matrícula. Saí correndo com os meus documentos. Cheguei lá, fiz a minha inscrição e falei para a coordenadora. Eu vou estudar aqui, vou terminar o ensino, ensino ainda fundamental. Vou fazer o ensino médio, vou fazer vestibular, vou entrar na UFSS e vou fazer as plásticas. As dificuldades foram muitas. Ercília não tinha dinheiro para o ônibus, muito menos para comprar material. A catadora encontrou no lixo os livros e a força que precisava para continuar. As pessoas jogavam lixo misturado com o livro. Tinha vezes que eu pegava um livro e estava cheio de comida. E comecei a encontrar mais e encontrar mais e comecei com uma caixinha pequena e depois foi aumentando, aumentando. E é com esses livros que eu estudei para esse tempo todo. Ela voltou à sala de aula, chegava a estudar mais de 10 horas por dia e teve que deixar o trabalho. Mas todo esse esforço valeu a pena. Ao contrário do que muitos pensavam, ela passou no vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo, sétimo lugar em artes plásticas. Quase enfartei. Parecia que o meu coração estava explodindo. E eu tive essas sensações algumas vezes na vida. E dessa vez foi da mesma maneira. É como se eu estivesse explodindo fogos de artifícios dentro do meu coração, que ele fazia assim. Hoje, Ercília dedica todo o tempo ao filho e aos projetos da UFIS. As obras da catadora universitária estão espalhadas pela casa. Aos 9 anos, Breno já pensa em seguir os passos da mãe. Eu tenho muito orgulho de ela estar estudando, fazendo matrícula, fazendo faculdade. Daqui a pouco eu já disse para ela que eu vou fazer uma faculdade também. Os livros tirados do lixo e as doações, Ercília transformou em biblioteca e se orgulha em receber pessoas que, como ela, são apaixonadas pelo conhecimento. O conhecimento não precisa ser nesse mundo hoje virtual, porque é um mundo novo. E o conhecimento está lá, dentro dos livros. E é ele que me deu base. E é ele que, até hoje, mesmo dentro da universidade, é onde eu encontro o meu socorro e é onde eu encontro o conhecimento. A catadora já está na reta final do curso superior. Vai se formar aos 45 anos e não pretende parar por aí. Quer ser uma doutora. O maior projeto? Oferecer oficinas em casa para a comunidade. Ensinar a outras pessoas tudo o que aprendeu. Ensinar que, com esforço e dedicação, qualquer um pode realizar seus sonhos. Eu não quero só pegar aquele diploma e colocar dentro de uma gaveta, fechar e largar para lá. Eu quero passar isso para frente. Não vou ensinar. Vou passar aquilo para frente. Realmente uma história de força de vontade e também de superação. E daqui a pouco, logo após os comerciais, representante da ADESG é o entrevistado do nosso colega jornalista, Cláudio Alves. É um instante só, a gente já volta. Muito bem, Amanda. De volta, nós, na entrevista de hoje, vamos conversar com o representante da ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que aqui em Linhares promove encontros periódicos justamente para repercutir o nosso país, o nosso cotidiano, enfim. Márcio Rônei Santos Corrêa. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Cláudio. Seja bem-vindo. É um prazer, é todo meu. O que é a ADESG, afinal? Na verdade, a ADESG é uma escola de formadores de opinião. Ela já existe no Brasil há 60 anos, 45 anos aqui, só no Espírito Santo, de instalação no Espírito Santo. A gente comemora agora dia 29 de junho, inclusive, mas ela é uma escola de formadores, como eu disse, onde forma pessoas que pensam em planejamento estratégico para o Brasil, para o município, para o seu estado. E ela é ligada à Escola Superior de Guerra, que é a própria ESG, que fica a sua sede no Rio de Janeiro, que é também ligada ao Ministério da Defesa. Então, ali se estuda o Brasil para se melhor servir. Então, lá no Rio de Janeiro, o curso é de março a dezembro, a novembro, final de novembro. E nos restantes do país, como não dá para todo mundo ir fazer esse curso lá no Rio de Janeiro, é disseminado esses cursos em pequenos cursos, mais reduzidos, de quatro meses, em todo o país. São mais de 100 representações em grandes cidades e nas capitais brasileiras. Pois bem, aqui em Linhares, já há quantos anos existe a ADESG? A ADESG já existe em Linhares há mais de 10 anos. No Espírito Santo são 45, né? Há 45 anos, pelo menos, de história? Sim, vai completar 45 anos de instalação no dia 29 de junho. Agora, o primeiro ADESG, uma figura ilustre, que é o empresário, ex-deputado federal, Camilo Colla, não é isso? Camilo Colla. Camilo Colla há 45 anos se inscreveu, foi o primeiro candidato, chama-se estagiário 01, né, na época. E não só Camilo Colla, como grandes outras figuras, na política, na área empresarial, que tem aqui no Estado do Espírito Santo, que passaram pela Escola Superior de Guerra. Aqui no Estado, em Vitória, em Vila Velha, Colatina também já teve o curso, São Mateus já teve. E em Linhares, nós vamos realizar esse ano o décimo curso de estudo de política estratégica. E quando é que vai ser? Começa dia 29 de junho, esse curso vai até o dia 27 de novembro, ele acontece durante a semana, né, são três dias na semana, com palestras, conferências. Nós temos o corpo docente, que vem do Rio de Janeiro, que é o corpo da própria Escola Superior de Guerra, são comandantes militares, grandes professores universitários, que têm conhecimento notório, que vem trazer para o pessoal de Linhares, a equipe de estagiários, que a gente chama que são estagiários, aqueles que estão fazendo o curso, temas conjunturais, né? Perfeito. Muito se vê que aqui em Linhares, por exemplo, e imagina que no Brasil todo seja assim, os membros da DESG são profissionais das mais diversas áreas da massa. É justamente essa pluralidade de DESG que são discutidas lá? Mas esse é o objetivo da DESG. A DESG é composta de civis e militares. A gente tem pessoas do escalão militar, mas também pessoas da sociedade civil. Temos médicos, psicólogos, temos diversos advogados. E essa troca de experiências lá. E também não é só homens, mulheres também. Hoje nós somos no Estado 2.581 a DESG, sendo que desses, 16% são mulheres. Aproveitando a presença do Márcio, que também é jornalista, psicanalista, empresário. Márcio, a visão sua, pessoal, com relação ao momento que a gente vive politicamente falando aqui no Brasil, a gente vive um problema na economia, alta dos juros, alta dos preços, enfim. Agora a gente vê também toda uma questão política hoje no país e que acaba trazendo consequências aqui também para o município de Linhares. Qual a sua visão sobre esse tema? Eu estou aqui como uma DESG guiando. Não vou falar em nome da DESG. Mas a gente na DESG a gente estuda política, a gente estuda economia, a gente estuda, como eu te disse, todos os temas, principalmente conjunturais. A gente estuda também o Brasil, as forças armadas, nós temos palestrantes de diversas áreas, das forças armadas. Mas assim, dentro da sua pergunta, o momento que a gente está vivendo é igual agora, está programado para domingo, um grande movimento aí para o impeachment e tal. Será que o impeachment vai resolver o problema do Brasil? Será que é a solução? Será que tirar a presidente Dilma é a solução para o país? A gente viu aí o resultado da Petrobras, que está aí. A presidente está envolvida? Nada que prove contra ela, né? Mas e os deputados? E os senadores? Será que eles estão sendo coniventes? Ou será que eles estão conseguindo responder os anseios de nós eleitores? Será que, então, a pergunta é, será que o impeachment vai resolver? Ou talvez não vai piorar a situação desse país? Na sua opinião, então, seria necessário fazer uma conta e pesar se valeria a pena ou não, enfim, o impeachment? Não acredito que seria o caminho, não. Vai talvez dar uma desestabilização maior no país. Mas com relação aos manifestos em si, a mobilização, porque o brasileiro sempre foi conhecido e o brasileiro é tido como um povo pacífico, tranquilo, e às vezes, em algumas situações, até tranquilos demais em se manifestar. É positiva essa manifestação? Claro, em junho de 2013 eu também fui para a rua. Eu fui, levei minhas crianças, a gente pegou bandeira, fizemos faixa, confeccionamos. Eu também fui para a rua. Você vê que ali foi um movimento que partiu da própria sociedade. Hoje o movimento parece que é um movimento político. Eu não sei se isso é um movimento da sociedade, realmente. A gente vai ver o que vai acontecer nesse dia 15. Mas o que eu acho que alguma coisa precisa acontecer nesse Brasil para que melhore. Nós temos um potencial, o país é um país rico, mas às vezes está sendo muito mal administrado. Acho que o que está faltando no Brasil é gestão. E se a gente for falar disso, a gente vai falar da prefeitura, a gente vai falar do Estado, desses órgãos públicos que, na verdade, são mal geridos. Agora, como a Desguiano, o que a Desguiano pensa com relação ao envolvimento da população nas questões políticas? Você acha que o brasileiro, o Linhares, por exemplo, se envolve pouco, né? Se envolve pouco, sim. Eu acredito que a população deveria se envolver mais nas questões políticas. Porque nós somos seres políticos. Não dá para fugir da política. A política faz parte da nossa vida. Nós precisamos aplicar a política em casa, precisamos aplicar a política na nossa família, no nosso trabalho. E a política não é essa politicagem suja que a gente ouve falar, porque todo político é ladrão. Não, a política é linda. A política é bonita. O problema é que você coloca a pessoa errada na política. Então, nós precisamos mudar essa cultura, precisamos incentivar. E é um dos grandes objetivos da Desguiano, é, através dos seus cursos de estudo de política e estratégia, fazer com que as pessoas se engajem politicamente. E nós temos várias pessoas que já fizeram o nosso curso, que hoje são deputados estaduais, que são vereadores, que são pessoas engajadas, e que, de certa forma, precisam dar um exemplo para a sociedade. Claudio, eu acho que a gente precisa, assim, debater mais isso, precisamos conscientizar a população que a política não é sujeira. Sujeiras são aqueles que assumem o poder político para usufruir em benefício próprio. Perfeito. Quero agradecer muito a presença do Márcio Rôner Santos Corrêa, representante da Desg, trazendo, falando um pouquinho sobre a Desg e o que ela pensa para a nossa sociedade. Obrigado pela presença, Márcio. Eu que agradeço. Bom, esta edição do Sinotícias está terminando, mas, é claro, a gente conta com a sua participação, com o seu apoio para fazer o nosso telejornal. Acesse aí o nosso canal nas redes sociais, no Facebook, mande também a sua sugestão de pauta para o e-mail, pautalinhares.com, aparece aí no vídeo o endereço eletrônico, acesse a essa matéria, essa entrevista e as nossas reportagens também nas redes sociais, ou ligue para o telefone que aparece aí no vídeo, 3373-2000. Muito obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui. Música 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 Música